Oi pessoal, sejam bem-vindos a... As linhas das escadas estão justamente pintadas de vermelho e colocadas dessa maneira pra enfatizar a velocidade. Sala de aula? Aqui diz Campeonato Anual de Matemática. Vocês não podem ver a minha senha. Essa é a casa do avô da Vick. Ficou bem em mim? É de plástico. Aqui diz que havia uma reunião hoje. E o que aconteceu? Como foi na escola? Eu conheci um garoto muito legal, super cool. O nome dele é Max. Eu gostei muito dele. Ele me olhou assim. E aí? Olha, Vick. O quarto da Vick. Dois níveis no mesmo quarto. Ela tá com o coração sofrendo pelo Max. Triângulos. 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 Vick é estudante. A casa da Kira. E o Pitch. Vick é estudante. 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 Vick é estudante.